Suspenderam os jardins da Babilônia E eu pra não ficar por baixo resolvi botar as asas pra fora Por quê? Quem não chora dali? Não ama daqui, diz o ditado Quem pode, pode deixar os acomodados que se incomodem Minha saúde não é de ferro, não Mas meus nervos são de aço